Sim, com certeza sim, pode sim, porque você tem problema na tireoide, você está usando a levotiroxina, o seu remédio que é bioidêntico por sinal, que é o hormônio da tireoide, que a sua tireoide não produz mais e você está precisando, tanto o homem como a mulher, está precisando de uma reposição hormonal, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então você vai poder fazer uma reposição, claro, dentro das normas de segurança, com o médico te acompanhando, mas você vai poder repor sua testosterona, no caso do homem e da mulher, você pode repor seu estradiol e progesterona, no caso da mulher, e você tem uma qualidade de vida. Então sim, pode com certeza fazer as duas coisas juntas.